O ex-presidente Lula realizou hoje exames no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e foi diagnosticado um tumor na laringe. A equipe médica começa nos próximos dias tratamento com quimioterapia. Lula se encontra bem e deverá realizar o tratamento em ambulatório. Segundo a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff telefonou para a esposa de Lula, dona Marisa Letícia, desejando pronto restabelecimento ao ex-presidente Lula. Em nota, a presidenta reforçou o carinho e a torcida de todos os integrantes do governo e do povo brasileiro pela rápida recuperação do ex-presidente Lula. Dilma disse também que graças aos exames preventivos, a descoberta do tumor foi ainda em estágio que permite o tratamento e cura. A presidenta afirmou que estará ao lado de Lula com apoio e amizade para acompanhar a superação de mais esse obstáculo.